Sabe quando você tá de boa na sua vida, aí você para e pensa Hum, quero mudar isso aqui Fui estalar o dedo aí e vê se funcionava, né? Mas aí eu vi que eu não sou Harry Potter Daí eu lembrei que a meu rodapé não trabalha apenas com painéis Trabalha com quadros também Entrei no seco, mas eu queria uma coisa diferente, sabe? Procurei, procurei, até que eu achei os quadros da Giovanna Alimari Que é uma artista de São Paulo Que através da técnica da colagem de toalha Consegue expressar seus sentimentos Misturando livros, detalhes cotidianos, viagens E esse aqui eu achei incrível E como eu disse, eu queria uma coisa diferente, né? Eu achei que os dois quadros que eu escolhi, eles meio que se incomplementam Então vocês vão ver Rapidinho eu cheguei aqui em casa Porque a minha rodapé é expert em entregas rápidas, né? Os quadros eram muito bem embalados, como vocês podem perceber Entrando no site, vocês vão ver a quantidade de quadros De tamanhos, com moldura, sem moldura Uma falha na Matrix, porque eu presto essa de casa Quando eu voltei, eu voltei de trança E vem com um kit de instalação Que é muito fácil pra fixar Só que eu chamei o seu Josué, que ele tava lá em casa instalando umas coisas Então eu aproveitei que ele tava lá É só encaixar a madeirinha aí no kit E vem explicando direitinho qual o tipo de quadro Então depois, gente, eu só coloquei aí Olha como ficou lindo! E aí, vocês gostaram? Usa meu cupom lá e se aproveita